Hey, guarda pra você tudo de melhor Pra tudo dar certo a gente tenta Eu não sou herói e nem quero ser O que não existe a gente inventa Quero ser o melhor, baby, eu quero ser o melhor Culpa do meu correu nos noventa Quero te abraçar, baby, deixa eu te abraçar Meu coração que é duro feito pedra É duro feito pedra Pedra dura tanto bate até que alguém sai machucado Sem você brilho como um cordão de ouro quebrado Hey, deixa eu te abraçar pelas ruas Saudades de você Sol e chuva deixa escorrer Só as tuas curvas podem me prender É que eu quero fazer mais e mais, mais e mais Pro meu correu fica genial Num mundo onde tudo gira, o tempo passa É preciso ser presencial Fazer o que eu tenho em mim prosperar Depois eu posso até compensar Tudo gira, o tempo passa Mas eu preciso ser real Ela é a mais famosa Curte jazz e baile Doses de inofi Neblinando quartos Esquentando a cama Me perco em seus braços E o nosso destino Observe os seus passos Chegou de sedução, baby Somos mais que atração, xerri Minha jornada é te ver sorrir No ânsia de amor e doses xerri Vou deixar o seu beijo escapar Pela cidade A gente deita e rola Veja o tempo passar Lá em casa A chave que nos liberta Andando de trás pra frente As portas já não importam Estamos vivos imensamente O vislumbre da cor ao sabor O suor da liberdade Libertou o tal poema Imagine que as notas são como cores Que você pode tocar com suas mãos E beijar com sua boca E uma madrugada Um frio gostoso E a lua iluminava A nossa estrada A nossa estrada Era eu e você E uma madrugada Um frio gostoso E a lua iluminava A nossa estrada E eu não vou deixar o seu beijo escapar Pela cidade A gente deita e rola Veja o tempo passar Lá em casa E eu não vou deixar o seu beijo escapar Pela cidade Pela cidade A gente deita e rola Veja o tempo passar Pela cidade 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 Pela cidade